Depois da vitória na estreia do Brasileiro da Serie D, o time do Autos voltou aos treinos. Com o time unido, os jogadores destacam a vitória fora de casa. O jogo de estreia sempre é difícil, um jogo complicado, onde você está naquela tensão ainda do começo do campeonato. Para eles, infelizmente para eles e infelizmente para nós, fizeram um gol muito cedo que complicou um pouquinho, dá aquela tensão, o time procura sempre querer fazer o gol, mas nosso time se comportou bem, teve uma tranquilidade, jogadores bem experientes que soube conduzir e tocar a bola, que é o forte da equipe do Autos, mesmo na dificuldade do gramado, isso facilitou, no tempo a equipe deles cansou e nós conseguimos virar o jogo. Sempre procura fazer o melhor, eu procurei fazer isso, teve a perca do pão, mas em momento algum baixei a cabeça, depois fiz o gol, o jogador acho que tem que estar sempre focado na partida e eu procurei me manter focado e graças a Deus conseguimos vencer. Com dois gols diante do Tocantins, Eduardo analisa de forma positiva o desempenho dele e da equipe altoense, no primeiro jogo, fora de casa, abrindo o campeonato brasileiro da Série D. Você começar a competição vencendo e marcando gols é sempre bom para a gente atacante, que a gente procura sempre fazer os gols e ajudar dessa forma, mas o mais importante foi conseguir a vitória, como você falou, vencendo, conseguimos vencer, vencer bem, e cada ponto conquistado fora de casa é ótimo, principalmente no início da competição. João Elson, que também deixou sua marca na abertura do brasileiro pela equipe do Autos, fala da expectativa da estreia, que já passou e agora é focar todo o trabalho no próximo jogo contra o Cordinho, aqui em Teresina. Sempre o estreia tem aquela ansiedade, mas isso aí a gente deixa de lado, estreamos vencendo, fora de casa, com todas as dificuldades que a gente teve, saímos de uma final de campeonato na quarta-feira, com as comemorações que teve, uma viagem gastante já, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu o nosso primeiro objetivo, que era vencer. A gente tem informações do adversário, um adversário que não perdeu ainda no ano, e o professor Paulinho vai passar mais detalhes para a gente, mas jogando dentro da nossa casa a gente é forte e vamos em busca da nossa segunda vitória. O próximo jogo do Autos será no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Municipal Lindolfo Monteiro, contra o Cordinho do Futebol Maranhense. O técnico Paulinho Kobayashi agora tem aquela velha e boa dor de cabeça para definir o ataque da equipe do Autos. Manuel está recuperado, já está treinando. Resta saber quem Paulinho Kobayashi vai usar no ataque no próximo sábado. Ele entra com Joelso e Eduardo, Eduardo que marcou dois gols na sua estreia, ou volta à fórmula antiga, com Joelso e Manuel no ataque. E agora, professor, que dor de cabeça, hein, para definir o ataque da equipe do Autos. Eu penso que essa dor de cabeça é ótima para qualquer técnico, né, quando você tem atletas de qualidade, é quem você escolher entender a maneira de trabalhar, se entender a filosofia, se conseguir fazer aquilo que eles têm, assim, como qualidade, que é finalizar, né, fazer os gols, facilita bastante, tanto para eles como para mim, para escalar.